E aí gente, como é que vocês estão? Tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no canal pra vocês. E tem muito tempo que vocês estão me cobrando receitinha fitness aqui no canal, né? Então tá aí gente, hoje nós vamos aprender a fazer uma torta de tapioca super fácil, bem rápida de fazer e com pouquíssimos ingredientes. Essa torta fica super barata, gente, é muito gostosa. Pra aqueles dias que você quer comer alguma coisa diferente, mas não quer sair da sua reeducação alimentar, Essa torta é perfeita, não tem erro, é super fácil, muito simples. Se você piscar, você vai perder a receita de tão simples que é o passo a passo dessa receita, tá? Eu espero muito que vocês gostem. Se você já gosta de vídeos de receita fitness aqui no canal, já vai deixando o seu joinha, porque aí eu trago mais receita pra você. E se você chegou aqui pela primeira vez, eu sou a Fran, muito prazer, seja bem-vinda ou bem-vindo. Já aproveita pra se inscrever no canal e vir fazer parte aqui do nosso cantinho, tá? Se você não me segue lá no Instagram, te convido a me seguir por lá. Lá eu tô todos os dias com vocês em tempo real. E foi por lá que eu vi que muitos de vocês queriam mais receitas fitness. Então corre me seguir lá no Instagram, o link fica na descrição. Me segue por lá também pra gente ficar bem pertinho, tá bom? Então agora chega de falar, chega de enrolar, bora aprender essa receita que é baba baba e muito gostosa. Bom, gente, pra fazer essa receita é bem simples, tá? Eu vou começar fazendo o recheio. Eu vou rechear a minha com frango, mas você pode rechear com carne moída. Você pode rechear também, se você não come carne, você pode rechear com legume. Você pode colocar brócolis, cenourinha, fazer aquele refogado de legume também, tá? Você pode rechear essa torta do modo que você preferir. Eu vou rechear com frango, que é o meu recheio favorito, tá bom? Aqui tem, gente, 200 gramas de frango desfiado, cozido, tá? Então eu cozinhei esse frango com alho, cebola, temperinhos pra ele ficar bem gostoso. Então tem 200 gramas de frango desfiado, meia cebola picada, duas colheres de sopa de molho de tomate e azeite pra gente poder refogar esse molho aqui, tá bom? Agora vamos lá para o modo de preparo. Bom, gente, o modo de preparo é bem simples. Primeiro eu vou começar colocando um pouquinho de azeite aqui pra gente poder dar uma refogadinha na cebola, tá bom? Aí já vou colocar aqui a minha meia cebola picadinha nesse azeite. E vou deixar dar uma refogada. Aí, gente, junto com essa cebola, eu vou colocar uma picadinha de sal, tá? Bem pouquinho, porque o meu frango já tá com sal, já tá temperadinho. Então eu vou colocar bem pouquinho aqui de sal nessa cebola. E agora eu vou colocar o meu frango, tá? Aí já junto com esse frango, gente, eu vou colocar, ó, as duas colheres de sopa de extrato de tomate. Vou misturar e vou deixar ficar refogando aqui um pouquinho, né, pro molho de tomate perder a acidez dele. É bem pouquinho mesmo, é só pra dar uma corzinha no frango e não deixar ele tão seco, tá bom? Coloquei um pouquinho de páprica doce, tá, gente? Só pra dar uma corzinha no sabor também que eu gosto. E aqui no frango você vai temperar da forma que você gostar, tá bom? Então você pode colocar curry, pode colocar chimichurri, pode colocar o tempero que você quiser, tá? Eu só temperei então com cebola, sal e um pouquinho de páprica, tá? Agora eu vou deixar esse frango aqui dar uma fervidinha, curtir um pouquinho esse molho aqui. E aí nós já vamos lá preparar a massa da nossa torta de tapioca, que é uma receita super simples, baratinha, gente. E que funciona muito aí no dia a dia quando você tá naquela pressa e quer comer uma comidinha diferente, né? Vamos aos ingredientes da nossa massa que é muito simples. Aqui eu tenho três ovos batidos, tá? Gema, clara, tudo batidinho. Então três ovos ligeiramente batidos, depois a gente vai bater mais. Aqui tem cinco colheres de sopa de goma de tapioca, tá? Uma colherzinha de cafezinho de sal. Cebolinha, eu tô usando uma colher de sopa de cebolinha, você pode colocar cebolinha, salsinha, o que você preferir, tá? Uma colher de sopa de fermento em pó. E aqui tem um pouquinho de mussarela picadinha só pra gente colocar por cima na hora de levar ao forno pra dar uma gratinada, tá bom? Você pode substituir a mussarela por queijo parmesão ou por outro queijo da sua preferência, porque só pra gratinar não vai interferir na receita, tá? Vamos para o modo de preparo da massa que é bem simples também. Bom, gente, em uma vasilha nós vamos começar colocando os ovos. Como eu disse, eles já estão ligeiramente batidos aqui pra adiantar no processo, mas eu vou dar mais uma batidinha aqui neles, tá? Feito isso, ó, vou colocar aqui o sal. E a cebolinha de cheiro. E aí eu vou misturar. Agora vou colocar a tapioca, vai colocando aos poucos, tá? Então eu coloco a goma de tapioca, dou uma mexidinha só pra ela não empelotar, tá bom? E agora, por último, é só colocar a colher de sopa de fermento em pó. É aquele fermento pra bolo, tá bom, gente? Feito isso, gente, vou pegar aqui um refratário. Eu tô usando esse quadradinho aqui, mas você usa o que você tiver na sua casa. E vou untar aqui, ó, com um pouquinho de azeite, tá? Com o auxílio de um pincel aqui, ó. Eu vou vir untando toda a minha forminha aqui, ó. Colocando a massa da nossa torta, ó. Ela fica bem cremosa assim, gente, porque o fermento com a tapioca dá essa cremosidade aqui, tá? Vou pegar aqui uma colher, pra me ajudar a raspar aqui, pra não perder nada, né? Feito isso, agora nós vamos colocar o nosso recheio aqui, ó, que ficou pronto. Aí é só você ir colocando sobre a massa, ó. Vou dar uma ajeitadinha aqui, gente, ó, no frango com a massa. E agora que eu falei com vocês, pra finalizar, eu vou colocar a mussarela pra dar aquela gratinada e ficar gostoso, tá? Mas você pode usar queijo parmesão ou outro queijo da sua preferência. Eu tô usando a mussarela porque é o que eu já tinha aqui em casa, tá? Eu tô colocando uma colher de sopa, tá bom, gente? De mussarela picadinha. Então se você for usar parmesão, uma colher de parmesão ou uma colher do queijo, aí da sua preferência, tá? Agora nós vamos levar ao forno, 180 graus, de 20 a 30 minutos. Deixa ficar bem moreninho e faz o teste do palitinho, tá bom? Então agora vamos levar pra assar. Vamos lá. Vamos lá. Viram que receita simples, né, gente? Mais simples do que isso? Só dois disso, né? Muito simples de fazer e fica muito gostosa. Você pode substituir sua refeição principal como o almoço ou um jantar, né? Porque ela é completa, ela tem a proteína, ela tem o carboidrato. Aí é só você colocar uma saladinha e tá pronto. E é deliciosa. Ela fica super molhadinha, sabe? Não fica aquela torta seca. Fica super úmida, muito, muito gostosa. E é simples demais de fazer, tá? Então quero todo mundo reproduzindo essa torta em casa. E se você fizer, não esquece de tirar a foto e me marcar lá no Instagram com a hashtag Aprendi com a Fran, que eu vou ficar muito feliz de ver que você reproduziu minha receita na tua casa, tá? E já aproveita pra compartilhar, porque dica boa tem que ser compartilhada. Já compartilha com aquela tua amiga, com a tua mãe, com a tua avó, com a tua vizinha. Todo mundo, porque é uma receita fit, mas todo mundo pode fazer porque ela é deliciosa. Nem parece receita fit. Porque afinal de contas, receita fit não é receita ruim. São receitas gostosas, com ingredientes saudáveis pra nossa reeducação alimentar, tá bom? Mas o vídeo de hoje foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o joinha antes de você ir embora, tá bom? E deixar aqui nos comentários o que você achou da nossa torta de hoje, tá bom? Grande beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau!